Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Preste na cara, é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Meu Vessarte exalando Jacaré brudou no pano Fazer o destaque do ano Respeita a luta do mano Cadê a Ivana? Pra quem pensou que meu fim era prórroga Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas postas Quando me vê perde a classe Vem de assunto Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do ruto Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Papai rei da Nike Porra, dando pulso ouvido É me deidão Vasco no rua amanhã Tem baile até meio dia Desce copão Whisky Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco Essa é a visão pros crê Em tempos difíceis Nós vai ter que manter a fé em dobro A fé em dobro É tipo hoje Dois J no mic Hoje é fácil É lasqueira e fight Mas não fazia ruim Quem te ajudou Tô pela menor Puticão do bebê Chegou um lido É abençoado por Deus Contina régua atualizada Mujela, querem tá do lado Feito, maciço, pesado Lugar impundo e Dando dois tiros pro auge Tem chuva de pacô Nada mal em man street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Oh 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 O que é isso?